Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui no estúdio ansioso para receber uma cliente mais que especial. Ela é a Flor, pessoal. Ela trabalha lá com o Silvio Santos, uma pessoa super gente boa, que daqui a pouquinho ela está aqui no nosso estúdio para a gente fazer a fotografia dela. Eu sei que você sente a culpa. Você tem meus heartstrings tangidos, tangidos, oh. Você tem meus heartstrings vibrando para você. Agora há algo mais que você não quer dizer, admito, oh. Nós estamos completamente oposentos. Tchau, tchau. Tudo certo, Flor? Conseguiu? Tudo ótimo. Adorei, viu? Gente, sabe o que eu mais gostei? Tua luz, o jeito que você capta a alma da gente. A gente fez tudo, fizemos umas cinco mudas de roupa muito rápido, dinâmico, né, nos dias de hoje. Mas o que eu gosto muito, quando eu vejo a fotografia, é se eu, para mim, eu considero um bom fotógrafo quando ele capta a minha essência. Legal. Então você tem esse dom de captar a essência melhor da pessoa. Obrigado. Isso que um fotógrafo todos precisam ter. Então o que você tem? Parabéns, viu? Obrigado. Eu volto. Eu volto, gente. Eu venho assombrar muito, porque aí tem biquíni, externa, mudar o cabelo, né? Isso foi só um ensaio rápido comum. Um trabalho profissional, mas a gente volta. Ah, e as fotos que saírem, a gente acredita você quando sair na mídia, tá? Tá bom. Manda para todo mundo. Obrigado pela confiança. Obrigada. Valeu, gente. Beijão. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.